Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. O debate, hoje travado sobre o novo Tratado da União Europeia, dito de Lisboa, só podia consolidar as ideias centrais do PCP sobre a matéria. A voz do Bloco Central, apoiada no fundamental pelo CDS-PP, é uníssona, é unânime. Na privação do povo português de um referendo no acordo total com o seu conteúdo. Mas não há grande eloquência discursiva nem adjetivação encomiástica das virtudes e bondade do Tratado que escondam a gravidade das opções e decisões políticas para os portugueses, para Portugal, para a Europa, para o mundo, decorrente do novo Tratado da União Europeia. Sublinhamos, mais uma vez, os traços centrais deste processo. Uma monstruosa fraude política destinada a impedir que os povos da União Europeia, incluindo o português, se pronunciassem por referendo sobre o Tratado, através da mistificação construída com o abandono do uso dos conceitos, constituição e tratado constitucional. As diferenças entre o texto inicial e o agora concluído Tratado de Lisboa são as alterações cosméticas de Giscard, pai da Convenção, o trabalho criativo de Prodi ou a terminologia diferente para a mesma substância jurídica da Sra. Merkel. Diferenças tão substanciais que permitiram que Zapatero não fizesse novo referendo, dadas as semelhanças dos tratados. E Sócrates, não fazer nenhum referendo, dadas as diferenças. Onde não foi possível ultrapassar os resultados negativos dos referendos, como na França e na Holanda, através de alterações cosméticas, e se fez um referendo como na Irlanda, com um rotundo não, inaceitáveis pressões e chantagem impuseram um novo referendo, até acertar a vontade do povo irlandês com a vontade dos órgãos da União Europeia. Estes processos aniquilam formalmente a política na União Europeia e eliminam a democracia, cuja essência é o confronto e a escolha pela participação e votos dos cidadãos de projetos e políticas. Foi assim que os líderes e mentores da União Europeia descobriram com espanto a impossibilidade e o absurdo da auscultação democrática dos povos através de referendos. É que as consultas referendárias só poderiam dar sim, convergindo com os consensos e unanimidades nos órgãos da União Europeia. E, estranhamente, têm tido resultados não. O que tenho obrigado a esta estranha coisa em democracia, que é a repetição dos referendos até obter um sim. É por isso que Juncker, primeiro-ministro do Luxemburgo e agora um dos indiciados candidatos a presidente do Conselho Europeu, declarou em junho de 2006, não são os dirigentes da Europa que estão errados, são os povos. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o PCP contesta no tratado a sua brutal confrontação e desconformidade com a Constituição da República Portuguesa e consequente postergação dos interesses nacionais, como foi destacado na intervenção do camarada Honório Novo. Um tratado que não respeita princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, que aliena poderes soberanos do Estado, que viola o princípio de relações internacionais guiadas pelos princípios da independência nacional e igualdade entre os Estados, que contradiz o desarmamento geral e controlado, a dissolução dos blocos político-militares com a constituição de um polo imperial europeu e que se subverte a clara matriz constitucional de organização económica na intervenção do Estado e subordinação do poder económico ao poder político. O novo tratado configura-se como um superestrado federal com mecanismos de intervenção imperialista em estreita colaboração com a NATO e que visa institucionalizar o neoliberalismo como doutrina económica e social da União Europeia. Fiel aos seus ideais, patriota internacionalista, o PCP afirma a sua inabalável confiança e determinação no procedimento e intensificação da luta contra as renovadas ameaças aos direitos sociais e laborais, à soberania, à paz e à cooperação que este tratado representa, na luta por outra Europa, por uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Disse.